Olá, o Ceará acumulou entre os meses de fevereiro a maio deste ano, considerado o período da estação chuvosa, uma média de 620 milímetros. É o terceiro maior volume dos últimos 10 anos. O índice representa a média de precipitações nos 184 municípios do estado. O total ficou perto do que a gente viu em 2019 e abaixo do que foi registrado em 2020 e ainda 16% acima da chuva do ano passado. No geral, a quadra chuvosa ficou dentro da média. O que a gente não sabe é como isso afeta o preço de frutas, verduras e legumes. E quem vai explicar é o presidente das centrais de abastecimento do Ceará, a CEASA, José Leite Gonçalves Cruz e o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Marlos Bizerra, a quem já começo agradecendo a presença dos dois no Sena Pública. Muito obrigado. Começar aqui pelo presidente da CEASA. O que é exatamente a centrais de abastecimento? Olá, Cristian. Olá, ouvintes da TVC. A CEASA é o ponto de encontro, o entreposto onde nós encontramos produtores e vendedores na parte da comercialização e ali se estabelece o preço dos produtos a serem comercializados. Eu costumo dizer que em economia o melhor exemplo da concorrência perfeita são os mercados de produtos agrícolas, porque nós temos uma grande quantidade de compradores, uma grande quantidade de vendedores. E é claro que a oferta e a procura vai depender de uma série de fatores. A quadra invernosa é uma delas e talvez seja uma das principais para nós aqui do Nordeste, porque nós dependemos muito da chuva. Então, esse é um ponto muito importante do ponto de vista da produção, da oferta. É claro que outros custos, Cristian, impactam essa oferta de produtos. Quando precisa usar irrigação, ele precisa da energia e o custo da energia ficou bastante acentuado. Quando ele tem que levar os seus produtos da sua propriedade para a CEASA, ele tem que se deslocar, usar combustível. O custo do combustível também se tornou elevado. Então, esses são aspectos do ponto de vista da oferta. Do ponto de vista da demanda, da procura, depende também da renda das pessoas. E a gente sabe que a crise financeira que está aí fez com que a renda do brasileiro, de uma forma geral, caísse um pouco. Caiu bastante. Então, isso influencia esse mercado de compra e venda que acontece nos entrepostos da CEASA, em Maracanau, em Tianguá, em Barbalha e daí para as feiras livres, para o supermercado, onde o consumidor final encontra o seu produto. E que é um evento, né? Quem já foi fazer feira lá na CEASA sempre quer voltar porque é bem divertido. Marlos, o que é a Embrapa e por que é a Embrapa, a água industrial tropical? Olá, Cristian. Olá. Prazer estar aqui com você e aqui na TVC. Prazer pra gente. Bom, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E como o próprio nome diz, nós temos a missão de gerar soluções para o agronegócio brasileiro. E a Embrapa, a água indústria tropical, é uma das unidades da Embrapa que fica localizada aqui em Fortaleza. Por exemplo, aqui no Ceará nós temos duas unidades. Nós temos a nossa agroindústria tropical aqui em Fortaleza e a Embrapa, ovinos e caprínos lá em Sobral. Então, cada unidade da Embrapa, ela tem uma missão. Ela desenvolve pesquisas em determinados temas. O nosso tema é a agroindústria tropical. E a gente entende a agroindústria em toda a cadeia. Então, nós trabalhamos, fazendo assim um paralelo, trabalhamos desde antes da porteira com o melhoramento de plantas, desenvolvendo material genético de qualidade. Nós trabalhamos dentro da propriedade, com todo o sistema de produção de algumas fruteiras e trabalhamos fora, pós-produção. Toda a parte de processamento até chegar ao consumidor final. Então, de uma maneira bem geral, é essa a nossa missão. É gerar solução para esse agronegócio. E aí o agronegócio dentro e fora da porteira. Em algum momento vocês se encontram às instituições? Com certeza, né? Como eu falei, a gente vai até o consumidor. E para chegar no consumidor, a gente precisa enormemente de quem está fazendo essa transferência do produto, do produtor para o consumidor final. E a central de abastecimento tem um papel importantíssimo nessa distribuição dos alimentos, de sair do campo e chegar ao consumidor. Até a nossa mesa lá em casa, né? Como é que você avalia a quadra chuvosa desse ano para a produção aqui no Ceará? Bom, foi muito importante. Eu acho que faz tempo que nós não tínhamos uma chuva tão boa e tem permanecido durante muito tempo. Esse é um fator importante, né? Ela ter em quantidade e ao longo, digamos assim, da cadeia de produção dos produtos. Então, isso foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente coloca que, embora tenha sido uma quadra invernosa favorável para nós aqui no Ceará, no Nordeste, como em todas outras regiões, sofreram com seca, com alguns problemas de enchentes também. E isso acaba afetando também a chegada dos produtos. É isso que o pessoal de casa não entende, porque nem tudo que a gente consome é produzido aqui, né? Exato. Nós recebemos, Cristian, produtos de 18 estados da Federação. Dos 27 estados, 18 fornecem produtos para a Ceasa. Como também nós mandamos e passam pela Ceasa produtos para outros estados. Diariamente, nós temos uma quantidade enorme de caminhões que chegam de outros estados e que saem para outros estados. Então, isso afeta. Muitas vezes, digamos assim, a nossa produção agrícola tem crescido, mas nós tivemos quebra em alguns produtos oriundos de outros estados. E isso entra naquela questão da oferta e da procura que afeta os preços dos produtos. Muitas vezes, a quadra invernosa nossa está boa, mas determinado produto subiu de preço. Por quê? Porque ele é produzido noutra região que não teve tanta, digamos assim, uma quadra invernosa tão boa quanto a nossa. Então, isso tem sempre influência e, como eu digo, é onde os mercados se encontram. Comprador e vendedor é nos entrepostos da Ceasa. Lembrando também essa parceria com a Embrapa, porque nós fazemos parte também da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Nós somos uma empresa vinculada à SDA. E a SDA também tem parcerias com a Embrapa, porque trabalha com a agricultura familiar. E mais diretamente, nós estamos trabalhando agora com um projeto de biodigestor, com o apoio da Embrapa. Nós estamos desenvolvendo, o professor Renato está nos auxiliando muito. Nós estamos com essa parceria, um termo de cooperação para aproveitamento dos resíduos que ocorrem na Ceasa para transformar em energia para o programa Mais Nutrição, que funciona dentro da Ceasa. Que também deve ser beneficiado com muitos dos legumes e verduras que não são vendidos, acredito eu. Também devem ir para o Mais Nutrição, ou não? Exato. Nós recebemos o Mais Nutrição, funciona com base na doação dos nossos permissionários. Os nossos permissionários doam aqueles produtos que não têm preço, ou seja, que não é comercialmente vendável, mas que têm todas as características, então, boas características nutricionais. Então, eles fazem a doação para o Mais Nutrição, que nós temos uma equipe com nutricionista, com vários técnicos que analisam os produtos, esses produtos são analisados e depois transformados em uma sopa desidratada e polpa de frutas, que é distribuído para mais de 100 entidades aqui na região de Maracanãú, Maracanãú, Fortaleza e Calcaia, e lá no Cariri, Barbalha, Crato e Juazeiro. Então, esse programa é muito importante, porque a gente consegue evitar que produtos que seriam desperdiçados, que iriam para o lixo, sejam transformados em alimentos de qualidade para a população. Vou aproveitar, o senhor está falando nisso, olha, o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou nos últimos dois anos por conta da pandemia. Atualmente, são mais de 33 milhões de brasileiros que vivem em situação de fome, 14 milhões a mais do que em 2020, quando começou aí toda essa confusão. Eu quero chamar a atenção também para um outro dado que é alarmante. O levantamento da ONU mostra que o Brasil desperdiça por ano 27 milhões de toneladas, são 27 milhões de toneladas de alimentos. Estima-se que 80% desse desperdício acontece no manuseio, ali na hora da colheita, transporte e centrais de abastecimento. É um desafio também tentar reduzir esse número para vocês. Exato. Nós já conseguimos reduzir bastante com mais nutrição, que é um programa que realmente veio para ficar, deu certo, nós já implantamos Maracanã ou lá em Barbalha, estamos já nos preparando para implantar na SEASA Tianguá, e atende justamente essas entidades que trabalham com crianças, principalmente crianças e adolescentes, porque a gente sabe que na primeira infância que nós precisamos da alimentação segura para as nossas crianças, para que elas tenham o desenvolvimento normal que deveriam ter. lembrando também que todos os produtos da SEASA, ou Christian, eles são analisados pelo NUTEC. O NUTEC nos dá um selo de qualidade, periodicamente é feita a mostragem na polpa de fruta, na sopa desidratada, e nós sabemos que esses produtos chegam com qualidade e chegam nas mãos de quem precisa, nas pessoas mais carentes. Muito bom saber disso. Você falou desse tema de desperdício, esse é um tema que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, e quando eu falo, a gente vai falar em Barba de uma maneira geral, não só a nossa unidade, nós temos outras unidades, por exemplo, a Agua Indústria de Alimentos, que fica no Rio de Janeiro, que tem trabalhado esse tema. Porque é um absurdo, daria para alimentar, acho que, nove vezes a população brasileira. Você tem perdas desde o campo, por questão de colhita feita de uma maneira que não é ideal, você tem perdas no transporte e você tem perdas também no consumidor, o consumidor também tem esse outro lado. E a gente desenvolve... Em casa, já na hora que ele está produzindo o alimento em casa, você fala, né? Porque joga metade da batata fora, não está... E a gente tem atuado muito na questão das boas práticas agrícolas, E dentro das boas práticas agrícolas, a questão da colhita e pós-colhita. Aquilo, assim, visa, basicamente, você manter o produto de boa qualidade até chegar ao consumidor com o mínimo de perdas. Isso ajuda tanto a evitar esse desperdício de alimento, como aumenta a rentabilidade de quem produz. Porque se ele deixa de jogar fora, ele está utilizando e vendendo aquele produto. Então, a gente tem uma série de pesquisas, assim, visando essa questão da colhita e pós-colhita. Esse é um ponto bastante importante e que, muitas vezes, é negligenciado pelos nossos produtores. Mas o fato da gente olhar muito para a fruta visualmente, por exemplo, uma banana que está lá machucada, ou a cenoura que não é conforme o que a gente está acostumado a ver, isso prejudica muito também. Porque aquilo fica encostado lá no supermercado e ninguém compra, né? Exato. O valor nutricional não muda, acredito eu. Não muda, não muda. E aí você tem iniciativas, como o presidente já falou, de fazer essa, vamos chamar, doação para a comunidade que não teria acesso a esse produto. Mas, assim, como você disse, o produto é de qualidade. O visual é que foi prejudicado. Então, você tem também como utilizar esse produto, fazendo, por exemplo, o processamento mínimo desse produto. E esse produto ser colocado nas prateleiras, não como a fruta integral, mas processada, mantendo, logicamente, a qualidade do produto. Então, isso também a gente tem trabalhado muito dentro da questão do processamento mínimo de produtos para evitar esses desperdícios. Nós temos um histórico de semiárido aqui no Ceará, obviamente que as últimas quadras chuvosas têm favorecido. do 2015, 16, tal, 2006, perdão. Eu acho que teve uns dois, três anos ali ruim, de lá para cá, tem sido na média. E somos referência em exportação de melão, que é um fruto, basicamente, fruto de muita irrigação. Isso é tecnologia aplicada? Com certeza, Cris, com certeza. Você está citando uma cultura que tem altamente tecnificado. O melão produzido aqui na nossa região é 100% irrigado. Você tem melão sem ser irrigado ainda no Vale do São Francisco, um pouco do melão não irrigado. Também tem lá um leito de rio gigantesco. E tem sem ser irrigado, tem o chamado de sequeiro. Mas aqui, Ceará e Rio Grande do Norte, especialmente os dois maiores produtores, é 100% irrigado. Essa irrigação é toda localizada, por gotejamento. Todos os produtores utilizam cobertura plástica, chamado malche, para evitar evaporação e reduzir o consumo de água. É uma londa, né? Quem passa e vê a plantação. É, você passa e vê aquela parte toda coberta. Então, essa é uma cultura tecnificada. Consome água, não tem como produzir sem consumir água, mas é uma cultura que se procura evitar ao máximo as perdas. As perdas, principalmente, por evaporação. Então, você dá água localizada, ali no pé da planta, né? Digamos assim, e faz a cobertura para evitar que ainda ocorra essa evaporação. E é um produto de excelente qualidade, né? Esse nosso melão daqui. O nosso melão, eu posso, assim, em termos gerais, eu acho que cerca de 80% dele é exportado. Então, assim... Quem é o mercado consumidor, Alves? Europa, principalmente. Olha só. Está lá em Paris como melão do Ceará. É, o nosso melão chega muito na Europa pelo porto de Roterdã, na Holanda, e é distribuído para toda a Europa. O porto do Pé-Cenho foi fundamental para toda essa movimentação de frutas, verduras, local e para fora também, não é, presidente? É, com certeza, porque facilita essa logística, né? Principalmente por ser produtos perecíveis, se não tiver essa agilidade de exportação, acaba tendo problemas com os produtos. É interessante, Cristian, a gente destacar também o trabalho dos pesquisadores. Porque se você imaginar a população que existia, por exemplo, na Idade Média e que existe hoje, se não houvesse essa pesquisa, esse desenvolvimento agrícola que os nossos técnicos conseguem alcançar, nós não estávamos conseguindo alimentar a população mundial. A população mundial cresceu. E foi preciso correr com a agricultura, com os alimentos, para que a população não morresse de fome. Então, este é um ponto muito importante da pesquisa, porque faz com que o alimento chegue na quantidade que precisa. Embora as desigualdades, e aí é outro aspecto, o aspecto da desigualdade econômica que existe, que faz com que as pessoas, digamos assim, muitas vezes não tenham acesso a esses produtos. Esse programa como o Mais Nutrição foi muito importante por isso. Porque a gente pegou produtos que não seriam comercializados e transformou e doa para entidades que fazem chegar... Basicamente ia para o lixo e está matando fome. Está matando fome. A gente destaca essa questão da crise. A gente tem acompanhado aí nos noticiários que hoje até pé de galinha, pele de frango está sendo comercializado. Então, nós tivemos também uma diminuição dos nossos produtos nas doações. Por quê? Porque até produtos de terceira e quarta, que muitas vezes eles doavam porque não tinham procura, agora está tendo procura. Então, eles muitas vezes acabam vendendo, mas a gente tem mantido, graças a Deus, o programa Mais Nutrição está funcionando bem. Deixa eu colocar só uma coisa. Vamos para o intervalo, a gente. Pois não, pois não. A gente torna esse assunto de novo. Eu vou te convidar a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, que é o arroba do TV Ceará, canal da TVC no YouTube. Acesse lá o nosso conteúdo. Volto em instantes. Estamos de volta com o Sena Pública, recebendo hoje o presidente das centrais de abastecimento do Ceará, a CEASA, José Leite Gonçalves Cruz, e o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Marlos Bezerra. Em pauta, a quadra chuvosa e como o clima afeta a produção agrícola e a distribuição de frutas e verduras. Eu encerro o bloco interrompendo, Marlos, o que você gostaria de falar? Não, é que o Zé Leite falou de pesquisa e eu ia só perguntar o seguinte. Cada vez mais a pesquisa se faz necessária. Nós temos aí uma taxa de crescimento da população progressiva e o recurso de utilização de terra é finito. Nós estamos chegando aí numa finitude de uso agrícola. Então, só tem uma saída, é aumentar a produtividade dessas culturas. E para aumentar a produtividade... Com responsabilidade. Eu já ia te colocar. Para aumentar a produtividade, você tem que ter sustentabilidade. Se você não fizer isso com sustentabilidade, você pode até aumentar um, dois anos. Aí chega lá do terceiro ou quarto, ela começa a declinar. Então, você tem que ter aumento de produção, de produtividade, de sustentabilidade. Eu vou guardar essa fala, vou gravar, mandar lá para o governo federal. Porque está faltando incentivo à pesquisa, acha que o desmatamento da Amazônia é bobagem. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, Marlos. É de se preocupar mesmo o que está acontecendo com a Amazônia ou não? É preocupante, sim, Christian. Em qualquer ambiente que você degrada, é preocupante. Você retira aquele status que estava ali. Por exemplo, na Amazônia. Muito se falava da Amazônia, pulmão do mundo. A gente sabe que hoje não é bem assim. Grande parte do oxigênio que a gente respira, na verdade, vem dos oceanos. Mas a floresta deixou de ser importante? Muito pelo contrário. Porque o grande negócio da floresta é o controle de umidade. Então, hoje, provado, você tem rios que saem, rios aéreos que saem da evaporação da Amazônia e chegam a outras partes do país. Quando você tira esse equilíbrio, você corta esse fluxo de água que estaria chegando em outros locais. Então, há um desastre ambiental também por essa parte, não só localizada ali na Amazônia, mas que afeta todo o Brasil. A tragédia é anunciada há um bom tempo. É. Então, você coloca isso em qualquer bioma. Nós estamos falando Amazônia porque ainda é o mais preservado. Mas qualquer bioma você vai encontrar coisas desse tipo. Inclusive, a nossa caatinga, que é a única no mundo todo. Muito. Bastante degradada a nossa caatinga. Ainda bem que as nossas plantas são plantas resilientes. São plantas que foram programadas para sobreviver naquelas situações. E muitas vezes você, depois de um certo tempo, você vai numa região degradada, você encontra a rebrota, a recuperação espontânea daquela área. Então, nós temos essa característica, ainda felizmente. Mas isso, quando você retira até haver uma recuperação, isso leva um tempo. E nesse tempo você perde muito daquela biodiversidade que tem ali e tudo que poderia ser formado ou produzido naquela região. Então, são situações preocupantes. E a gente que trabalha com pesquisa, a gente que trabalha no setor agrícola, agropecuário, a gente não pode deixar... Esse tema não pode deixar... Hoje faz parte de qualquer discussão. É sustentabilidade. Se você não produz com sustentabilidade, você fatalmente vai ter um declínio bem próximo do futuro. Então, não tem como fugir disso. Não, e cabe a gente que está em casa consumindo também, consumir de forma correta, evitar esse desperdício absurdo aí. Que eu volto a repetir, daria para alimentar a população brasileira que piorou aí a situação da fome muito. Daria para alimentar umas nove vezes, pelo menos, se a gente evitar tanto desperdício de alimento. Com relação à produção dessa quadra chuvosa de 2022, o que é que o senhor tem para destacar, presidente? O que é que foi bom para o consumidor? Nós tivemos também... Porque você sabe que os produtos agrícolas, de uma maneira geral, eles funcionam muito em razão do preço. Quando tem preço, o agricultor se anima mais. Por exemplo, nós tivemos uma produção de milho muito crescente esse ano. Por quê? Porque o preço do milho disparou, até porque os produtos de exportação, a parte de aves que demandam muito milho, então houve um crescimento muito grande. Então, a produção cresce. Aquilo que, digamos assim, também outros produtos, outros estados deixaram de produzir, já começa a ser produzido também no Ceará. Nós estamos já tendo vários produtos. Nós temos na Ibiapaba produtores produzindo morango na Ibiapaba, então, para atender justamente essa demanda. Então, a quadra invernosa foi muito importante por isso. Como o Marlos falou, nós temos dois itens finitos, a terra e a água. A pesquisa é que faz multiplicar esses dois itens finitos, fazendo com que a produção aumente. Então, foi muito importante, a gente depende muito da chuva, até porque não temos grandes rios perenes. E isso aí faz com que melhore a produção agrícola. Mas algum produto em destaque? Eu vi que oscilou muito o preço das coisas. Tomate continuou sendo vilão por um tempo. Tem dias que dá uma baixada ali, depois sobe de novo. Banana também oscilou um bocado. A banana é o maior destaque, um dos produtos que tem realmente crescido muito a produção. Nós temos, na Ceasa, nós comercializamos todos os produtos, mas nós sabemos que aqueles que são mais de origem cearense. Como a banana, que é um destaque. O tomate também, principalmente também da Ibiapaba. A Ibiapaba hoje responde por 34% das frutas, verduras e legumes que nós comercializamos na Ceasa. Então, o tomate foi muito importante, o maracujá lá na Ibiapaba também. E sempre sofrendo essa concorrência dos que vêm de fora. Dos que vêm de fora, normalmente, muitas vezes eles aplicam mais tecnologia. Então, os produtos, às vezes, chegam com a qualidade superior. A cenoura de Minas, ela tem, normalmente, uma qualidade melhor do que a nossa aqui do Ceará. Embora nós já tenhamos também... Mas você fala qualidade, é só visual ou...? Não, a qualidade também do tamanho, o visual e também pelo tamanho do produto. Enche os olhos, como a gente diz, né? Enche os olhos e acaba, digamos assim, sendo, digamos assim, alimenta mais pelo tamanho do produto. Se desse para fazer um ranking diário, não sei se vocês conseguem fazer isso, do que é que se vende mais por dia lá no Ceasa hoje? Qual produto que mais vende? Depende muito da safra. É sazonal, né? É, é sazonal. Por exemplo, nós temos período que o abacaxi da Paraíba, você vai na Ceasa, você encontra 10, 15 caminhões instalados vindo da Paraíba vender abacaxi. A banana é quase que permanente, né? Mas nós temos os produtos. O abacate da Ibiapaba, né? Tem período que nós estamos bem abastecidos, tem outros que esperamos via abacate da Bahia, de Minas, para suprir o mercado. Então, o mercado está sempre sendo abastecido, seja pelos produtos locais, pelos nossos produtores, sejam pelos produtos que vêm de outros estados, né? Bacana. O presidente falou aqui de morango na Serra da Ibiapaba. A gente tem produção de flor aqui, que é exportada, inclusive, para a Holanda também. Isso é fruto de tecnologia também, né? Com certeza. Com certeza. A gente, até aqui na nossa unidade, durante um período, a gente trabalhou com flores, né? E a gente tinha uma parceria com o governo do estado, ainda na época da Secretaria de Agricultura e Rigada, né? O Zé Leite conhece bem essa história. E que a gente, em parceria, desenvolvemos os trabalhos que, de certa forma, ajudaram a consolidar aquele polo de produção de flores ali da Ibiapaba, né? É São Benedito, eu acho. São Benedito especialmente. Os grandes produtores estão mais ali. E o interessante, né? Assim, você cria o micro negócio ou o macro negócio da região. Porque antes, vocês tinham grandes produtores, né? Quando o governo do estado investiu, trouxe grandes produtores. E aí, a população ali do entorno que começou a trabalhar com... Aprende o ofício, né? Aprenderam e começaram a fazer. Hoje, você tem muitos pequenos produtores produzindo e produzindo com qualidade. Eles aprenderam, né? Tiveram acesso à tecnologia, aprenderam e utilizam hoje nos seus negócios. Marlos, o produto orgânico, ele é uma realidade? Você acha que a tendência é que cresça cada vez mais o consumo e a produção? Eu sempre digo assim, o orgânico hoje não é mais nicho, né? Nicho é aquele que tem um pequeno mercado. O orgânico não é mais. O orgânico veio para ficar, né? Assim, a produção orgânica veio para ficar. Tem uns exageros, né? Você vai achar, a gente estava comentando isso aqui, né? Com o Zé Leite. Você imaginar que nós vamos conseguir alimentar a humanidade sem utilizar químicos vai ser bastante difícil. É complicado. Culpa nossa também, né? Também. Das pragas e tudo. Exatamente. Aí você falou de praga, a praga aparece quando há um desequilíbrio. O desequilíbrio foi causado por nós ao tirarmos aquele ambiente original que tinha antes lá, né? Então, acaba que é culpa nossa. Mas o orgânico, ele vai crescer, cresce em taxas consideráveis, né? Não é mais nicho. Hoje, você, na sua casa, se você tiver a possibilidade de consumir um produto que não utilize nada de químico, você vai preferir esse produto. Não tenho nem dúvida disso. Mas o principal dessa história, sabe, Cristo? É você produzir com responsabilidade. Você tem produtos que podem ser utilizados desde que com parcimônia, né? Que se utilize quando deve ser utilizado, respeitando os prazos de carência. Então, você tem que ter um período que você não pode aplicar porque você, a partir dali, aquele produto vai ser utilizado e vai ser consumido. Então, tudo isso, existe trabalhos, existe pesquisa mostrando que existe essa segurança para fazer isso. Infelizmente, nós não conseguimos ainda, e aí é uma questão cultural, né? Utilizar todo esse conhecimento e fazer isso de uma forma segura. Então, mas está muito mais em cima dos exageros do que falta de tecnologia. Agora, se tiver a possibilidade de produzir sem utilizar nada, excelente. Até do ponto de vista econômico, você gasta menos para produzir. Mas se tem alta na produção e a gente vê que está mais comum, por exemplo, o acesso a frutas e verduras orgânicos, o preço já começou a baixar, presidente? Eu queria saber dos dois, por exemplo. Já está parecido o produto orgânico? O preço, como era, digamos, um nicho de mercado, os preços eram elevados. A partir do momento que o agricultor, e isso aí também o agricultor familiar, ele é muito importante nesse processo, porque o agricultor familiar, além de produzir alimentos, basicamente, ele produz bem menos grãos e produz mais alimentos, ele preza mais por esse cuidado, fazer com que o produto chegue com a qualidade, mesmo a gente colocando, porque pela população que nós temos hoje, se a gente não estivesse usando também algum tipo de defensivo, com certeza a gente não estava conseguindo alimentar o mundo. Mas o exagero é que prejudica muitas vezes, digamos assim, o produto chegar com qualidade na mesa das famílias. Então, a agricultura familiar é muito importante nisso, mas como eu falei, o produto agrícola depende muito da oferta e da procura. Quando determinado produto tem pouca oferta, o preço dispara. A gente tem aqueles casos absurdos, às vezes o tomate está lá em cima. O tomate é sempre o vilão. Às vezes a cebola está o preço lá em cima, outras vezes a gente vê produtor jogando fora a cebola, porque não tem preço nem para colher na sua produção. Acontece isso? Acontece isso, principalmente ali na região de Pernambuco, muitas vezes não compensa financeiramente ele fazer a colheita. Transportar? Transportar, porque o preço final não vai compensar. Então, ainda acontece isso, embora já bem menos. Eu acho que essa questão do desperdício na produção já diminuiu bastante. O agricultor está mais antenado com as coisas, onde fazer chegar o seu produto, porque muitas vezes o produto está em excesso aqui, mas está faltando lá em São Paulo, está faltando lá no Rio Grande do Sul e ele consegue hoje fazer chegar os produtos aos mais longínquos pontos. A globalização permitiu isso, não é, Brasileiro? Exato. Ele tem informações hoje muito mais rápidas, ele consegue visualizar onde é que ele pode colocar o produto dele muito mais rápido do que antes, não tem nem dúvida disso. E nós temos, por exemplo, nós temos produtores, comerciantes na SEASA, os permissionários que nós chegamos, que eles estão negociando ou com a Europa ou com a Argentina, com o Uruguai. Quando ele manda uma carreta de banana, por exemplo, para a Argentina, ele consegue, essa carreta não vai voltar batendo, então ele traz pera, traz maçã, traz produtos que são daquela região. Então, hoje é um ponto muito importante, essa logística de sair daqui e chegar lá fora e também de trazer produtos de fora para cá, isso também é muito importante. Por isso que quando a gente falou nessa questão da oferta, nos custos de oferta, pesa muito a questão do transporte. Pois é, é isso que eu ia falar para o senhor agora. A gente teve uma quadra chuvosa que ajudou bastante, tem milhares de programas para garantir de recursos hídricos, mas o tal do óleo diesel está assustando e deve refletir lá em vocês. Exato, reflete no preço do produto final, porque ele acaba, mesmo que seja um deslocamento pequeno, da Ibiapaba para Maracanau, mas tem o transporte, tem o custo do transporte e isso pesa no preço final do produto. Como também a energia, que é um ponto crítico. Porque quando ele produz de forma irrigada, ele tem que molhar, tem que usar a energia para a bomba puxar a água para molhar a sua produção. Quando ele traz produto perecível, na SEASA, por exemplo, nós temos diversas câmaras frias. Os produtores têm as câmaras frias para conservar o seu produto, porque muitas vezes ele não vende de imediato toda a produção que ele recebe. Então, ele precisa de câmaras frias que dependem de energia. Para você ter uma ideia, nós pagamos mensalmente de energia em Maracanau... Não sei se eu quero ouvir, não. Em torno de 350 mil reais. De conta de luz. De conta de luz, que é rateado entre os permissionários. São quantos permissionários hoje, presidente? Nós estamos em torno de 1.200 permissionários lá em Maracanau, uma quantidade boa. Nós estamos agora já discutindo com o governo do Estado, já aprovando o governador ainda anterior, havia autorizado o projeto de energia solar. Sol não falta aqui, graças a Deus. Com a Secretaria de Infraestrutura, desenhando o projeto de energia solar para a CEASA, que é uma necessidade para que a gente diminua essa despesa para os nossos permissionários. E a gente que sai ganhando também, que consome. E acaba refletindo no preço final do produto. Perfeito. Olha, o Sena Pública vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Sena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, arroba TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Quem está comigo no estúdio é o presidente das centrais de abastecimento do Ceará, CEASA, José Leite Gonçalves Cruz e o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Marlos Bizerra. Terminei o bloco falando dessa questão do transporte de óleo diesel, mas na verdade, o custo do óleo diesel vai bem além do transporte rodoviário, não é, Marlos? Com certeza, absoluta. Todas as operações de campo que envolvam mecanização utilizam diesel. Então, isso já tem um trator para puxar todos os implementos, todas as atividades. Tem ainda fazendo que use irrigação de motor movido óleo diesel, eu acredito também, né? Tem, bastante ainda, bastante. E aí o custo é elevadíssimo nessa história. E além disso, você tem os fertilizantes especialmente, que são a base de petróleo, que o custo também se elevou enormemente. Os defensivos também com o custo bem elevado. Então, hoje você tem um custo de produção bastante elevado em função da alta do petróleo, da alta dos preços dos combustíveis que temos aqui no Brasil. O transporte, logicamente, é a parte mais visível, porque o nosso modal é transporte rodoviário. Então, encarece, mas encarece desde o campo. E o produtor está sentindo isso. Eu imagino. A gente tem uma tradição muito forte aqui, Marlos, e é cultural. A gente estava falando no bloco anterior também de desmatamento, de cuidado com o solo, das queimadas para replantio. Isso não é muito bom para o solo, no geral. Não é bom, de jeito nenhum. Mas ainda acontece. É a nossa tradição, né? A gente tem uma tradição muito ainda vindo dos indígenas, que tinha uma agricultura nômade, chegava, você derrubava a mata, queimava, cultivava ali e depois mudava para outro local. Então, a gente ainda tem essa tradição. Mas, especialmente, especialmente nas nossas condições, nosso semiárido, isso é muito danoso. Você tem que entender que o solo não é um sistema inerte, é um sistema vivo. Ali tem vários micro-organismos que estão trabalhando em conjunto e que auxiliam no crescimento da planta, no desenvolvimento da planta. Na biodiversidade de uma forma geral, né? Quando você queima, você mata esses micro-organismos e aí você torna realmente o solo inerte. Aí você tem até uma ilusão de que melhorou, porque você, ao queimar, você tem cinzas e cinzas são minerais. E esses minerais acabam sendo absorvidos pelas plantas e dão uma pequena melhora no desenvolvimento dessas plantas. Só que no ano seguinte já não tem mais essas cinzas, no ano seguinte aí é que não vai ter mesmo. E aquele solo, vamos dizer assim, é um solo praticamente morto. E aí você vê o desastre, né? Então, assim, voltando, a pesquisa já desenvolveu tecnologias suficientes para que a gente substitua o fogo no momento de fazer, assim, essa mudança aí dos nossos pumares, né? De fazer de uma forma mais sustentável, né? É a questão muito cultural, muito cultural aí. Isso muda de acordo com o que é plantado, por exemplo, dentro dessas pesquisas que vocês desenvolvem, a prática, substituir o fogo pelo que, por exemplo? De uma forma, desmata e incorporação dos restos vegetais no solo. Esse é o principal, porque ao incorporar, você mantém a estrutura do solo, você melhora a estrutura do solo, esse solo passa a absorver e reter mais água e parte desses nutrientes que estavam ali naqueles restos vegetais, eles vão ser reciclados pelos micro-organismos que eu falei, que estão lá no solo, que disponibilizam esses minerais para as plantas. Então, assim, você tem um ganha-ganha nessa história, né? Seria muito mais caro? Por isso justificaria o não uso ou não? É possível que tenha... Ou é mais trabalhoso? É mais trabalhoso. E hoje nós temos um problema seríssimo no campo, né? O Zé Leite conhece bem essa história, de mão de obra, né? Então, assim... Não é só no campo, não, infelizmente. É, em todos os lugares. Então, mas, assim, é imprescindível que a gente faça isso, né? E houve um avanço, viu, Cristian? Houve um avanço. Hoje você vê muito menos queimada, muito menos. Aí, também, o grande responsável por isso também é a ação fiscalizadora do Estado. Sim, a gente mesmo está passando, pode ligar para denunciar. Deve denunciar. Porque, assim, você imagina assim, eu estou fazendo, eu estou prejudicando. Não, você não está prejudicando, não. Você está ajudando aquele produtor, porque aquela propriedade dele... Às vezes falta informação também, né? Ele vai poder utilizar por muito mais tempo. Não tenho nem dúvida disso. Com certeza. Que bom. Presidente. Esse é um ponto importante também, que vale destacar, a assistência técnica, né? Da nossa, da Emater, que dá toda essa assistência ao nosso produtor. O agricultor familiar, ele é muito beneficiado pela assistência técnica da Emates. Então, as boas práticas de cultivo, né? Levam a Emates, levam aos produtores, ouvindo os produtores, incorporando também aquelas tecnologias que eles já fazem no dia a dia, mas eu acho que é de fundamental importância a assistência técnica. Eu acho que esse, o agricultor familiar, tendo assistência técnica, tendo o apoio da pesquisa, tendo o apoio financeiro que precisa ter, a tendência é que fortaleça cada vez mais essa produção de alimentos que a gente precisa tanto. Porque a gente gosta de consumir esses produtos mais naturais, assim, essas feiras orgânicas que, enfim, eram nicho, hoje já está bem mais amplo, mas acredito que quem está assistindo também se sabe que um queijo é de qualidade, vem lá do campo de uma forma mais natural, a gente opta por esse tipo de alimento, né? Não tenho a menor dúvida. O Ceará também tem uma tradição muito grande no cultivo, produção, colheita do caju e da castanha. A gente continua lá no ranking ou como é que está essa situação hoje? É, continua, né? Continua a produção, né? A castanha é um produto de exportação também nosso, né? Muito importante, é destaque. Embora a gente peque um pouquinho pela, digamos assim, o desperdício, né? Do pendúculo, né? A gente precisa aproveitar mais. Que é, para o pessoal de casa entender, a fruta nem é o que você come aquela carne na fruta, é a castanha, né? É, exato. O restante que faz o suco, a polpa, é muito desperdiçado aqui. Exato, ainda é muito desperdiçado. Então, nós precisamos avançar cada vez mais nisso aí, né? Lá no Cariri, nós estamos pegando doação, porque o pessoal, o costume, né? Eles fazem a colheita só da castanha, né? E nós levamos para fazer a polpa de fruta lá na... E que é uma delícia o suco de caju, né? É, o suco de caju, né? Aliás, o caju como um todo, eu acho que em todas as atividades, né? Produzidas pelo caju é muito importante. Tinha uma empresa que... Do sabor nutricional muito forte, né? Também, é a vitamina C, para quem não sabe. A Sione, nem sei se produz ainda, castanha produz ainda, mas que pena. Eles tinham um projeto que eles faziam um menu inteiro com o caju. O seu Jaime Aquino, quando na época... Exato. Que ali na entrada de Fortaleza... Quem visitava a Sione, né? Com o seu Jaime Aquino... Você almoçava tudo, filé de caju, sopa de caju, biscoito de caju. Isso podia ter sido difundido, né? Aí, Cleiton, você entrou no assunto de caju, que aí a gente passa um dia conversando aqui. Que bom! Porque o nosso carro-chefe, vamos chamar assim, dos nossos trabalhos aqui da Embrapa Guim do Instituto Tropical, é com caju, né? Que bacana! Essa é uma cultura importantíssima para o Nordeste, especialmente Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que são os três maiores produtores, né? E que, infelizmente, assim, tem tido um declínio. Só para você ter uma ideia, no Ceará, há uns 12, 15 anos atrás, a gente tinha algo em torno de 400 mil hectares plantados com caju. Hoje, o IBGE estima que a gente esteja em 270 mil hectares. Então, houve aí, com aquela seca de 2012, 2017, houve uma mortandade muito grande de plantas. Mas não foi por causa da seca, não. A seca foi só o motivo final. Na verdade, assim, esses pumares, eles foram implantados na década de 70 e 80, num programa da Sudene, era um programa de reflorestamento da Sudene. Então, na época, foi um grande avanço. Se plantou grandes áreas, né? Chegamos a 400 mil hectares. Isso aqui, região metropolitana ou mais para o interior? Não, é mais... você pega mais litoral. Nós temos litoral oeste, litoral leste, um pouquinho entrando no sertão e aqui na metropolitana. Essas são as áreas maiores de produção do Ceará. Então, esses cajueiros dessa época, eles foram plantados sem... Por exemplo, não tinha material genético de qualidade. Então, se colher o castanho e foi plantando, então você tem uma diversidade muito grande aí de plantas, né? Além disso, ele é... Ele, infelizmente ainda, grande parte é cultivado num modelo semi-estrativista. Então, você está lá o cajulá, na época que ele produz o caracol e a castanha e no próximo ano ele espera de novo. Então, assim, é semi-estrativista, infelizmente, grande parte ainda é. Mas nós temos muitos bons produtores, já, felizmente, né? E além disso, né? Assim, não houve... Assim, toda planta, a cada dia que passa, ele vai extraindo o que tem no solo. Claro. Ele vai extraindo o que tem. Se você não repõe, vai chegar um momento que vai faltar. Então, o que aconteceu com esses cajueiros é que eles vinham já em declínio. Desde os anos 70, você falou? Quando chegou a seca, simplesmente, quem estava pior, morreram, né? Estava ali na UTI. Então, assim, mas a gente hoje, desses 270 mil hectares, a gente ainda tem algo em torno de 160 mil por aí. Um cajueiro, esse cajueiro gigante que você vê, foi plantado ainda nessa época, grande parte ainda é plantado nessa época. E produzindo, tranquilo. Vai produzindo com baixa produtividade, né? E aí você vai ter alguém aí em torno de 130 mil, coisa desse tipo, com cajueira não. Que é um cajueiro desenvolvido por nós, né? É um cajueiro geneticamente trabalhado. Ele foi produzido aqui? Foi produzido aqui na Embrapa. Que é o que a gente vê mais nessas indústrias. Na verdade, começou o programa com a Epas, né? Vamos fazer a justiça. Na extinta, a Epas, que era a empresa de pesquisa do Estado, né? Mas foi a Embrapa que continuou e lançou. E hoje nós temos um programa de melhoramento, desde a época, né? Um programa de melhoramento contínuo, que a gente vem sempre lançando materiais novos, com melhor qualidade, com maior produtividade, com maior resistência a pragas e doenças. Que bacana. Um cajueiro, ele dura quanto tempo produzindo castanho e caju no geral? A gente imagina assim, produzindo bem, 30 anos seria um... Muito tempo. Muito tempo, bastante tempo. Você tem aí, a partir do quarto, quinto ano, é que ele começa realmente a produzir, alcança a estabilidade de produção e aí ele produz aí por 20, 25 anos. Mas você tem planta ainda produzindo bem, né? Essas plantas de idadegra de 70. Então, assim, depende muito também como ele vem tratado, né? Fazendo uma analogia com a gente, se a gente passou a vida toda sofrendo, a tendência é que a gente morra mais cedo, né? É verdade. Dá pra fazer essa relação. O coco, aqui no Ceará também é muito forte ainda, água de coco, coco pra exportação? É, ainda é forte e mora, né? A nossa comercialização vem mais da Bahia. Ah, tá. A Bahia que realmente tem suprido muito a questão do coco. Mas ali o Vale do Curu, ainda temos uma produção boa de coco que não é um produto, digamos assim, carro-chefe dentro da Ceasa. Nós temos pouca comercialização de coco na Ceasa. O coco é um produto interessante, viu, Grito? Por quê? Porque, assim, quem é que não gosta de água de coco, né? A águazinha de coco gelada, assim, o consumo de água de coco, hoje, a nossa produção aqui no Ceará, cerca de 70% ou 80% é pra água de coco. O resto é pra coco, cobra aquela que você consome. Seja o leite de coco, enfim, coco ralado. Mas a maior parte é pra água de coco. Só que a água de coco, quando você consome, a quantidade de água que tem ali em relação ao peso do produto é bem pequena. É verdade. E aí você, pra comercializar, lá na Ceasa, o cara vai comprar... O transporte sai muito o horário. O transporte, o espaço, o coco, é verdade. Ele tá transportando lixo, né? Porque o que sobra é lixo. E é muito lixo de coco, né? Muito lixo. Qualquer barraquinha dessas que dá para a alma. Problema seríssimo, problema seríssimo, que vai para os lixões, causa um problema. A gente tem um trabalho forte em cima dessa história, assim, do aproveitamento do que fazer com esse resíduo da água de coco. E aí nós desenvolvemos um projeto e hoje você encontra várias fábricas que vieram a partir desse projeto de processamento. Para usar como o quê? Como lenha, essas coisas? Ele é triturado, ele é processado e é utilizado a fibra e o pó como substrato agrícola. Por exemplo, as flores lá da Ibiapaba utilizam o pó como substrato para fazer o plantio. E a fibra também é utilizada e a fibra pode ser utilizada em vários outros produtos. A gente tinha um projeto aqui em Fortaleza de utilizar essa fibra produzindo uma manta e essa manta fazia a cobertura daquelas dunas lá do Serviluz para evitar... Ali é um problema quando vem o vento e joga a areia nas casas, então a gente cobria... Inclusive é agora nesse período, né, Júlio, Agosto? É, na época dos ventos, né, é bem forte. Então, assim, a questão do coco, você não encontrar muito, é porque você transporta muito material desnecessário, transporta muito... E aí veio a industrialização. Por isso que entrou as fábricas, naquela região ali tem umas quatro grandes fábricas... Essas águas de coco industrializadas não é a mesma coisa, Júlio. A gente está trabalhando nisso, viu? Está melhorando? Eu estou trabalhando assim, para que se chegue um produto envasado com o mínimo de processamento para que não modifique o sabor da água de coco. Que bom, muito bom ouvir isso, viu, Marlos? Para a gente encerrar, presidente, dá uma dica para o pessoal que ainda não conhece o SEASA ou que pretende ir lá fazer compra, que dia é mais interessante para fazer compra e economizar? Pronto, Cristian. Eu acho que, bom, antes de dar essa dica, né, lembrar que a SEASA esse ano está completando 50 anos. Olha só! Em novembro nós vamos fazer uma grande comemoração com a inauguração da nova entrada da SEASA, né, por conta dessa questão do anel viário. A SEASA está ganhando uma entrada nova por trás. vai ficar muito bonita e novo galpão, nós estamos expandindo, esse é um ponto importante, né, completando 50 anos, né, em novembro, dia 9 de novembro, nós vamos fazer uma comemoração bem interessante. Lembrando também, por exemplo, Tianguá, nós já estamos há 45 anos com o mercado produtor de Tianguá, também é bem antigo. O do Cariri é mais recente, tem só 12 anos, mas também já está em crescimento. Então, cada um das SEASAs tem os seus dias de feira, né? A nossa feira grande de Maracanãô é na segunda e na quinta-feira. Chegar cedo, né? Tem que chegar cedo? É, não, o movimento começa, se você passar no anel viário, no domingo à noite, 11 horas da noite, 12 horas, os caminhões já estão entrando. Primeiro entram os caminhões que vêm trazendo produto, uma hora da manhã é aberto para que entre os permissionários e os compradores e começa a comercialização. Em torno de 10, 11 horas, a parte, digamos assim, da comercialização atacadista já ocorreu. Os grandes comerciantes, aqueles que vêm comprar em quantidade, já têm comprado. Mas a SEASA funciona todos os dias. Importante dizer que durante a pandemia, mesmo com todos os cuidados, com a preocupação que a gente tinha, mas nós não fechamos um dia sequer. Né? Os nossos permissionários. A gente sabe que essa questão de transporte, você tem muita gente carregando peso, a gente ficava o tempo todo, usar máscara. A gente sabia que era muito difícil, mas a gente conseguiu, graças a Deus, não tivemos que fechar nenhum dia. Então, né? Nesses dias são os dias mais importantes. Como? Por exemplo, Tianguá é terça e sexta, as grandes feiras, embora também nos outros dias a SEASA está aberto. E por que horas fica aberto, presidente? Normalmente, aqui em Maracanã, por volta de 15 horas, nós já encerramos. Porque se a gente deixar aberto o tempo todo, vai ter comercialização toda hora. Porque tem sempre gente chegando e gente saindo. Então, a gente tem que limitar os horários por uma questão de... Não, e o pessoal acorda muito cedo, tem que descansar também, né? O nosso expediente, por exemplo, eu normalmente, eu chego sete horas da manhã na SEASA, mas a coisa já aconteceu, já está acontecendo. Esse é um ponto importante. E a gente está lá à disposição da população. A gente sabe que hoje os consumidores já têm quase todos, eu digo em todos os bairros, em todas as localidades, tem aquelas quitandas, tem as lojinhas, o supermercado que vende produtos, mas ainda vai muito consumidor final que prefere comprar na SEASA as frutas, verduras, como eu disse no começo do programa, virou um programa mesmo para a família. É, exato, é uma coisa que veio para ficar. Perfeito. Marlos, eu coloquei durante a nossa entrevista o endereço lá da Embrapa também. Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês... Era um grande prazer, né? A gente está falando o seguinte, sabe por quê? Antes, já faz um passado mais distante, você tinha uma concepção, era aquele modelo assim, eu pesquiso, a extensão transmite e o produtor apreende. E a gente sabe que isso não funciona. Então, como é que funciona hoje? Nós estamos trabalhando em conjunto com o setor de transferência de tecnologia e com o produtor, o desenvolvedor. Então, a gente diz o seguinte, para a gente começar nossas pesquisas hoje, a gente tem que entender o problema do produtor, de quem está em nada. Então, a gente desenvolve hoje em conjunto. Então, a gente convida, né, para quem quiser nos conhecer e que quem quiser desenvolver pesquisas em conjunto, porque hoje a gente faz em conjunto. Porque a medida... Pode dar sugestão, pessoal... Isso é importantíssimo, porque quem sabe a dor é quem está sentindo. Sim, é verdade. Então, assim, você ouvia muito a expressão, ah, tem muita pesquisa na prateleira. Por que está na prateleira? Porque, às vezes, você chegava num produto e levava para lá o cara, mas o meu problema não era esse aí. Então, isso nós eliminamos. Hoje, nós fazemos pesquisa junto... De acordo com a demanda. Com a demanda e junto com quem vai utilizar. E, logicamente, no meio tem quem vai transferir, que é o pessoal da extensão, que é importantíssimo nessa história. Então, serão muito bem-vindos. Que bacana. Olha, eu vou ficando por aqui, quero agradecer mais uma vez as presenças do presidente da Central de Abastecimento do Ceará, a CEASA, José Leite Gonçalves Cruz, e do pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Marlos Bizerra. Quem quiser rever o programa, pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho